Uma mulher vítima de violência doméstica cai da escada e morre de forma misteriosa. Os nossos repórteres contam. Os irmãos de Jussiara chegam ao local exato da queda de uma altura de 5 metros. Ah, caiu dali, ó. Quando a gente abriu a porta, ela tava aqui. Tava aqui. Isso. Ela conseguiu falar alguma coisa? Ela só gritava com dor. Um acidente? Ou Jussiara teria sido empurrada lá de cima? Uma coisa a gente tem certeza. Ela não tinha motivo algum pra ser jogada na altura daquela que vocês acabaram de ver. O desafio agora é saber o que aconteceu antes de Jussiara cair da varanda da casa do namorado. Acidente ou uma queda proposital? Os irmãos carregam uma certeza. O relacionamento da jovem com a Alisson era marcado pela violência. Ele espancou ela muito, deixou ela toda mutilada, toda mordida. Cidade Alerta procura o namorado e única testemunha da queda. Tem como pedir pro seu filho vir aqui conversar com a gente? Ele já tá vindo, mas ligou pra ele. Ligou pra ele? Por favor. Tá certo. Mas será que ele vai mesmo aparecer? Veja nessa história misteriosa que o Cidade Alerta mostra agora. Jussiara sempre foi a alegria da família. Parabéns pra você nessa data querida. Ela era meu porto seguro. Ela e minha mãe eram meus portos seguros. Uma menina super bem focada no estudo. Mas agora é motivo da dor e da luta por justiça. Minha irmã não tava depressiva. Ela estudava, ela tinha família, era ela apaixonada pelo sobrinho. É tanto que ela era a madrinha do meu filho. O que você tá querendo dizer é que se ela caiu, alguém empurrou? Alguém empurrou. Jussiara era a caçula. Sempre foi a mais protegida da família. Há cerca de um ano, se separou de Alisson depois a aparecer com hematomas pelo corpo. Nesta mensagem para uma amiga, ela comemora ter escapado com vida das agressões. Na época, Sueli ajudou a irmã a conseguir uma medida protetiva. Mas depois, ela voltou atrás e reatou o namoro. A família acredita que foi por conta de ameaças. Ele espancou ela muito, deixou ela toda mutilada, toda mordida. Eu que presenciei a entrada na casa pra pegar as coisas dela, eu e minha família. Era um cenário de guerra lá dentro. Cenário de guerra? Cenário de guerra. A casa toda ensanguentada. Um cenário de guerra. Jussiara escondia dos irmãos que tinha reatado o relacionamento. Ela sabia que pelas agressões do passado, todos seriam contra. Ele foi tudo escondido. E ela caiu no jogo dele. Ele caiu no jogo dele. Ela foi induzida por ele. Entendeu? Minha irmã não precisava disso. Um dia depois do enterro da Jussiara, os irmãos decidiram voltar ao local onde aconteceu a queda. Eles querem passar limpo exatamente o que aconteceu aqui. Eles não se convencem da hipótese de um acidente. Afinal de contas, como foram os minutos finais da Jussiara na laje? De onde ela caiu de uma altura de cerca de 5 metros? A informação que a família recebeu é que por esse beco aqui, a gente consegue ter acesso aos fundos da casa onde estava a Jussiara. E aí daria pra ver a laje de onde ela caiu. Vocês querem ver pra entender, né? Pra entender o que aconteceu com a minha irmã. Que eu não me convenço que ela se jogou, não. Não me convenço. Isso aí não entra na minha cabeça. Quem nos mostra o local da queda é o vizinho que acionou a ambulância. É um corredor estreito que vai chegar ao local da queda, onde ela chegou a ser socorrida pelo Samon, mas não resistiu. Ela caiu no seu quintal, amigo. Foi? Ele caiu em cima? Não sei. Já era a noite, né? Aí a gente só escutou o barulho. Só escutou o barulho? Dessa telinha lá, tá vendo as telas lá? Ah, caiu dali, ó. Quando a gente abriu a porta, ela já estava aqui. Estava aqui. Isso. Ela conseguiu falar alguma coisa? Ela caiu naquela tela lá? Ela só gritava com dor. Só gritava? Isso. O Anderson Rosa mostra pra gente lá do alto, onde está a tela, né? Está a tela. E parece que romperam a tela pra poder provocar a queda. Isso. Parece que foi isso. Parece que foi isso. Nossa, não tem como sobreviver, não, meu irmão. Olha o tamanho da queda. É muito alto, né? Todos esses obstáculos. Aqui tinha uma telha aqui, ó. Ela arrebentou a telha. Nossa. E... Ela caiu na telha primeiro, né? Decaiu aqui. Ela deve ter se arrebentado naquele dragal lá, ó. Naquela ponta lá. Aí ela com certeza saiu batendo aqui, ó. Nesses obstáculos aí. Ele saiu andando? Não, não. Todos os dias ele foi socorrido pelo SAMU. Caíram um ao lado do outro? Isso. Entendi. E ele falava alguma coisa? Ele dizia? Conseguia se comunicar? Só chamava a AMU, AMU, AMU com ela. E ela gritava de dor? Isso. É uma cena pra nunca esquecer, né? Isso. No quintal de casa, no meio da madrugada. Pois é. E briga antes, o senhor ouviu? Não, não. Do nada, a queda. Só o barulho da queda, só. Alisson disse que teria caído junto com a jovem. Os irmãos de Jussiara não entendem como a queda foi fatal pra ela e sem gravidade pra ele. Se ele tivesse caído de cima dela, ele teria morrido então meio igual a ela, que foi da mesma altura que ela caiu. Você não acredita na versão que ele apresentou? Não, nunca vou acreditar nisso aí. Nunca. Não entra na cabeça da nossa família. Nunca. Tentamos contato com Alisson pra passar a limpa história. A gente vai tentar conversar com Alisson pra ouvir a versão dele pra queda da companheira. Sabe se tem alguém em casa? E eu queria falar com o seu filho, ele tá aí? Ele já tá chegando, mas ele foi ali. Ele foi onde? Foi ali na minha prima. Ah, tá. A senhora tava em casa quando aconteceu a queda sonora? A moça tava trabalhando. Tava trabalhando? Tá. A senhora sabe o que aconteceu antes da queda? Não. Tem como pedir pro seu filho vir aqui conversar com a gente? Ele já tá vindo, agora ligou pra ele. Ligou pra ele? Por favor. Tá certo. Ele não vai vir? Não. O que ele falou? Só com a presença do advogado. Como é que é? Só com o advogado. Só com o advogado? Isso. Em áudios enviados para os cunhados, a Alisson garantiu que não empurrou Jussiara, mas não entrou em detalhes sobre o que teria acontecido antes da queda. Eu fiz nada de fundo do coração. Isso é louco, tô sofrendo pra caramba. Do fundo do coração, não é o que acontecesse dessa forma. Não era pra ter acontecido isso. A gente tava no meu pai, tava no meu bem, tava nos plantando lugar na nossa casa. A gente não tem culpa de nada. Ela que veio e fez essa besteira, essa loucura. Porque seu irmão fez isso, meu. Ela falou com uma amiga do curso, meia-noite e pouca, que com voz de choro, que não tava bem e eu acredito que deve ter tido uma discussão e ele acabou, ela foi em cima dela ou ele em cima dela e acabou acontecendo isso. Em nota, a polícia explicou que aguarda o resultado da perícia para avançar no inquérito enquanto houve testemunhas. Vou lutar por justiça. Sabendo que nossa justiça é lenta, mas nós acreditamos nela.